E aí meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo no meu canal E hoje o vídeo vai ser fazendo um tour pela minha penteadeira, é isso mesmo gente Vocês queriam tanto, vocês pediam aí nos comentários, então eu decidi trazer aqui pra vocês Então se vocês já gostaram da ideia de vídeo, já deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito Ativa o sininho e deixa bastante comentários de vídeo que eu posso tá trazendo pro canal, beleza? Então sem muitas delongas, vamos começar o vídeo Gente, começando aqui, fica as minhas renas, tá? As minhas renas de sobrancelhas Castelho escuro, castelho médio, preto e castelho claro, pra quem não sabe São designs de sobrancelha profissional, tá? Aqui também tem um sabonete que é pra lavar a sobrancelha Aqui também tem sobrancelha, aqui tem álcool, aqui tem adstringente, esfoliante facial E aqui dentro tem uns algodão ainda, que eu não sei o que eu vou colocar aqui dentro Por enquanto eu deixei os algodões, tá? Uma tesoura aqui, que é pra sobrancelha Aqui tem um espelho também, que eu uso, que tá meio sujinho aqui Mas pode deixar ele aqui, que é pra mim usar na hora que eu fazer alguma maquiagem e tudo mais Aqui tem uma água micelar da Fenza Aqui tem um fixador de maquiagem da Rouglose E aqui ficam os meus pincéis, tá gente? Os pincéis mais finos e tudo mais E aqui são os pincéis mais grossos Tem até um pouco só deles Aqui fica esse álcool em gel E aqui fica esse cheirinho aqui para o estúdio, tá? Eu decidi deixar aí no cantinho E logo aqui do lado tem essa lâmpada, essa tomadinha aqui Que é onde acende a luz, tá gente? Da penteadeira Isso mesmo, aí fica uns fiozinhos aqui atrás Que, enfim, isso não vem ao caso E vamos agora para a parte das gavetas As primeiras gavetas aqui Inclusive, eu fiz um arrumando a minha... Organizando a minha penteadeira Se vocês não viram, vão lá assistir, gente Que tá lá tudinho certinho como eu organizei a penteadeira e tudo mais Agora já tá uma bagunça, né? Porque eu usei pra fazer maquiagem, então já tá uma baguncinha Mas são basicamente isso Isso daqui que fica, ó Paleta de sombra da Mahave Aí ali também tem paleta de sombra da Louis Ansi Aí aqui tem outra paleta de sombra E aqui fica esse negocinho aqui pra pôr no cabelo, pra fazer maquiagem E uma máscara, né? Porque eu atendo, então tem que estar usando máscara obrigatória E uma plaqueta aqui pra colocar base, fazer misturinhas Enfim, essas coisas E essa panelinha aqui que nem é daqui, mas deixa aí Aqui ainda não tem nada, tá, gente? Vai ficar essa parte aqui tá vazia ainda Porque eu tô pretendendo comprar umas... Uns cestinhos pra colocar algumas coisas ali Enquanto não tiver coisa pra colocar, eu não vou ficar colocando Então, por enquanto aqui não tem nada, tá, gente? Basicamente isso Aqui já tem as minhas maquiagens, tá? Aqui são o quadradinho dos pó É... iluminador Blush, blush, blush da Max Love Pó da Playboy Aqui fica as brumas, né? Porque eu não queria deixar ali muito bagunçado Então aqui fica a bruma da Pilari Bruma da Doralice E aqui fica corretivo Primer Corretivo pra tirar espinhas Primer Aí também tem primer aqui, serum Aí também tem diluidor e um hidratante ali pra maquiagem Aqui fica as minhas buchinhas, tá, gente? As buchinhas de microfibras Essas daqui bem pequenininhas Essas daqui também, assim, que eu gosto bastante Aqui fica brilho, batom Aqui é batom, né? Aqui é batom Mas aí também fica lip tint E aí fica brilho da... Quem disse Berenice? E aí aqui também é gloss Batom também da Albutacar Enfim, aqui é batom, tá, gente? São os batons misturados com gloss E lip tint Porque a gente não tem algum lugar específico pra deixar Logo em seguida aqui vem Curvex Que é a parte dos cílios, né? Aí tem cílios aqui Cílios, cílios, cílios Aí aqui tem cola pra cílios preta E cola pra cílios branca, tá? Essa cola aqui é da Macrylan Agora tá uma bagunça, gente Mas não tá uma bagunçada assim, não Aqui também tem base Base da Mary Kay Base da Diversa Enfim, por enquanto são só essas Mas tem outras bases lá em cima E aqui fica... Isso aqui nem é daqui Mas isso aqui é os primers, tá? Isso aqui é um negócio que eu coloquei aqui Mas é pra maquiagem Enfim, maquiagem artística Eu acabei deixando ali Mas depois eu vou ver onde que vai ficar Aqui tem delineador da Ruby Rose Aqui tem plaquetinhas de sombras Aqui de sobrancelha que tá detonada Aqui de glitter pra maquiagem Aqui lápis de olho Lápis de olho Lápis de olho azul E um delineador em gel Essas plaquetinhas aqui de sombra Eu decidi deixar aqui que é Mais fácil pra mim A gente tá pegando Mas enfim, gente, é isso E gente, essa divisória aqui da penteadeira Ela sai, tá? Eu já mostrei também no vídeo Acho que no... Organizando minha penteadeira Que essa divisória sai E eu tô pretendendo colocar umas divisórias Ali nessas gavetinhas aqui, ó Pra ver se eu consigo organizar mais algumas coisas Mais umas divisórias que eu mesma vou fazer Tô pensando aí, tô com uns planos em mente Eu vou ver ainda se eu vou fazer ou não Então bora pra essa gaveta aqui, né? Que vocês já podem ver que não tá muito organizada Aqui são algodões que eu uso Aqui tem lenço umedecido da Max Love Aqui tem essa paleta de pó facial da Ruby Rose Tem uns papéis Xuxinha Caneta que eu deixei aqui pra você quiser anotar Aqui tem navalha pra não fazer sobrancelha A cola de cílios usada já Enfim, é isso Aqui nessa parte é isso Eu tô pretendendo colocar uma divisória Não se eu coloco só nessa ou coloco na outra Mas ainda estou vendo, gente Talvez eu acabe nem colocando Eu coloco só nessas portas aqui Essas portas maiores Porque eu queria deixar esse lado igual esse Porque eu não entendi nada Qual é o sentido da penteadeira vir com um negócio desse lado E não vir do outro, né? Mas, tudo bom Eu vou pegar, vou ver se eu consigo comprar um negócio Uma divisória dessa aqui Igualzinha pra colocar ali do outro lado Porque essa daqui, ó, não tem parafuso Ela é solta O cara só encaixou Então ele falou que tem como Eu estar colocando do outro lado Mas aqui, gente, você já pode ver a zona, né? Isso aqui é a régua que eu uso para medir sobrancelha Aqui tem rena Anel de rena Pinças Essas coisas, ó Aqui, ó Que eu deixo, tipo Óleo para passar na sobrancelha Fixador de rena Enfim, essas coisas que não dá para deixar na penteadeira Porque vai manchar Isso aqui não cabe aqui dentro Então eu deixei a luz Aqui também tem uns restinhos de luva Que eu deixei aqui para estar usando Porque senão minhas unhas ficam todas pretas Eu acho que eu já cheguei até a gravar a caluzinha toda preta de rena Porque não sai, gente É com tempo É que a rena fica aqui na unha Tem até um pouco aqui, ó, nesse dedo de rena Que eu tenho que ver como que vai sair isso aqui Porque é com tempo Mas enfim Né? Esse produto de rena tem que ficar aqui Porque se deixar aqui vai manchar Inclusive eu vou fazer rena na sobrancelha da menina Manchou a penteadeira já Tá bem amarelada aqui Mas vamos ver se eu coloco um vidro aqui Ou um papel para não estragar a penteadeira E tem umas toquinhas descartáveis Que eu uso para colocar em cliente Enfim, para não ficar o cabelo no rosto e tudo mais E aqui umas toalhas que eu deixo aqui Para na hora que eu colocar rena Eu cobri aqui já para não manchar Que nem eu falei para vocês Que eu preciso colocar algo aqui para não manchar a penteadeira E aqui também tem o meu avental Que eu uso também Na hora que eu for maquiar alguma cliente e tudo mais Que já fica os pincéis no bolso Algo que me facilita bastante É mais prático para mim Enfim, gente, é isso É basicamente isso Minha penteadeira Por enquanto está dessa forma Tá, gente? Não tem segredo Basicamente está isso Eu vou vendo aí onde que eu vou deixar algumas coisas Se você quiser trocar de lugar Eu faço um vídeo atualizado para vocês Enfim, gente Esse foi o tour Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostou Deixar bastante like aí Para me entender E começar a trazer mais conteúdos novos para vocês E até mesmo a parte 2 Do tour pela minha penteadeira Atualizado, né? Porque eu vou trazer mais coisas E tudo mais Inclusive também eu posso estar fazendo um tour Do meu estúdio, tá? Pode deixar bastante like aí E comenta o que vocês acham dessa ideia Mas não agora Porque aí não está totalmente pronto Então não quero Não pretendo fazer agora Então é isso, gente Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui Se vocês gostou Deixa seu like aí Se inscreve se não for inscrito Ativa o sininho E é isso Beijo, meus amores Até a próxima E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau